Traz um royal Salô, é que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatuou meu vinho Salve, monstro Dá um salve na galera, fala o número aí Salve, salve, rapaziada Tamo junto Fala o número aí, pai Número dois Cola pra cá Atlas Diretamente da BDA Digital, certo? Aí família, o bagulho vai ser louco Vamos lá, vamos lá Galera, é o seguinte BDA Digital Toda quarta-feira Os MCs estão lá no Discord No nosso server oficial Batalhando E mano, a parada é a seguinte Esse moleque aqui é cria da BDA Digital Tá ligado, mano? Moleque que tava rimando só pela internet E a gente falou assim Não, moleque é talentoso, mano Vamos trazer ele aqui E não só ele, como o Rian e Nicolas, mano Foram MCs que saíram dessa competição aí da BDA Que é feita pela internet Que foi criada na quarentena Pra vocês, MCs do Brasil inteiro Então, mano, é maior orgulho ter você aqui, mano Represente Tamo junto, monstro E boa sorte também O monstro aqui Que é um dos maiores do estado E vai ser louco, hein? Eu tô de screen Vai tomar ele o touchdown Então, você tá ligado Futebol americano Chutando sua cabeça Porque você não é sábio É melhor votar pra internet Pra Amazonas Porque eu sou muito mais O www Entre você Comparado Só que você fala Que eu vim da internet Você tem razão Porque você não foi inteligente É que na verdade Eu vim da internet O coronavírus Tá presencialmente Então Não tá adiantando nada Truta Pois eu vigila mesmo E você tem razão Sabe que agora Eu não me afogo Eu já tomo foco Com palavra você brinca Com palavra eu só jogo Cê falou até Do coronavírus Só que eu te mostro Que eu sou capaz Realmente o coronavírus Mata mais burrice E vírus mata mais Então Acho melhor cê tomar cuidado Até porque cê falou muito Mas agora show de bola Minha zima desmorona Porque agora vai pra escola Não Fala de corona Te atropelha de corola É você tem razão A burrice mata Se pra hoje cê não é vice Pois você é prata Só que esse cara Quer falar que a burrice mata Cê sabe por que Que não morre de burrice O seu atestado de óbito Morreu idiotice Morreu idiotice Mas você fez o flow Intercalado no beat de trap E nem entendi o que você disse Ah Meu amigo Você tem que ser um pouco simples Eu também gostou de fazer Uma zima inteligente Mas se você não consegue Falar algo que ele entenda Você com essa zima Nunca que vai ser pra frente É ele não entenda o que eu disse Eu tô te batendo Pois você perde tudo Que você chega no sapatinho É Que ele não entenda o que eu disse Logo O tubarrão Que fala assim Ah vai tomar no cu moleque Cê não sabe nem falar E quer encher o saco E de batalha Cê sabe que cê perde Pois esse cara perde Ele é só um pela saco Ah Cê falou que eu rimo assim Então vou rimar assim Até porque minhas rimas Sempre foram criativas Pelo menos eu não pareço O Spencer do iCarly Na versão de minutiva Ah Meu amigo Você tá ligado Olha só que sem interesse Ei meu mano Shun Einsteiger Que remédio foi esse? É ele quer falar que eu sou feio De aparência esse mano Tá achando que eu tô mal Eu podia falar com o que você parece Mas eu nunca vi nada igual É diferenciado Pode pá que cê é um tanto Quanto exótico O maluco é feio Cê sabe que de rima Você é feio Só um protótipo Ai 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 Tá maluco Tubarão exótico Que isso Vamos lá família Tubarão Atacou Atacou Certo Atlas Respondeu Primeiro round sagaz Dos meninos aí Oi Oi Olha lá família, temos mais de 6 mil pessoas ao vivo aqui com a gente E pouquíssimas pessoas estão participando da votação Eu só queria lembrar que vocês são os jurados E pedir de coração pra que vocês participem da votação Com certeza vocês estão ouvindo as rimas em alta qualidade E dá pra ouvir o que os caras estão falando Há um tempo atrás a transmissão tava difícil Às vezes dava uns bug na internet, mas não tava com um equipamento legal Às vezes não dava pra ouvir Agora vocês estão ouvindo, então vocês podem julgar com a maior vidência aí do bagulho, mano Com a maior visão Olha lá Tubarrão, 1x0, certo? Atlas terminou, Atlas começa Vai que vai, nada está perdido menor Chega com nós Esse cara queria gastar, ele quer achar que ele é o bonitão Olha a cara desse mano truta, cê realmente parece até um tubarão A barbatana pra esquerda, a cara torta pra direita, eu não sei como descrever Como é que olha a aparência de alguém, cê já viu você? Imagina esse cara acordando em casa, a primeira coisa que ele vê é um espelho e desiste Ele olha a mãe dele e pergunta, ô filho por que cê tá triste? A mãe é que eu vi o espelho que tinha ali quando eu acordei na frente da minha cama Caralho, cê é feio, parece que o capeta te chama 300 milhões de versos, achei que era uma redação Eu achei que essa bosta não ia ter uma terminação Eu nem sou tão forte no tema de gastação Mas eu não pareço o Tavim na versão alemão Aê, pode pá, eu só queria diversificar Pra o tema eu também poder mudar Não ficar em um assunto, nem vim preocupar de ganhar Só vim brincar um pouco de tudo e mostrar o que eu sei rimar Eu sou o Tavim alemão, esse cara é um bosta Pois mano, truque, ele nunca arranjou nada Que que cê quer falar, ô tubarão? Cê parece o seu madruga da bachada O chapéu tá igual, tá um pouco de feio Mas que remédio tomou esse menorzinho? Tavim alemão e tua testa é o muro de Berlim Aê, meu amigo, cê tá ligado, relevante Nessa tua testa tu carrega quantos imigrantes? Que remédio eu tomei? Esse pai esse louco tomou até um gardenal Que remédio que cê tomou não manjo Mas teve um efeito colateral Sua cara tá meio torta Cê tomou médico, disse, não é recomendado Cê falou, doutor, eu preciso Eu tenho que ser ajudado Não encaixa no beat, que mais cretino Tu é ameraque, versão masculina Meu amigo, minha zima te alula O remédio que cê tomou foi jogar lol e não ler a bula Nossa, eu sou ameraque, versão masculina Cê sabe, cê já cabe Cê é versão masculina ou feminina? Se cê é homem, ninguém sabe Ó sua cara, maluco Olha pra você Quando cê acorda, deve ser deprimente Pensa que é inteligente Mas eu sei encaixar no beat E sem te dar um tapa Você não tá rimando Parece que tu tá cantando os hinos da harpa Meu amigo, eu tô com os meus Segundo round na casa Rátulas atacou Certo, mano? Tubarão respondeu Parabéns aos dois MCs que mandaram muito bem Certo? Vamos aí, ó A galera tá dando risada pra caralho Bora compartilhar também a transmissão E gostaria de deixar um salve especial aí pra todo mundo que tá assistindo Que tá tendo aí, ó Promoção na nossa loja Tem produtos da aldeia Em promoção 50% off Tá ligado, papai? E, ó Tem camiseta, moletom Bucket, gorro Shoulder bag Chinelo Tá todos os produtos com 50% off Porque a gente vai lançar uma nova coleção pesadíssima em breve E as peças já estão acabando, velho Últimas peças no tamanho G, GGM Então corre, mano Se você quer se presentear com as peças exclusivas, mano Agora é o momento Depois a gente vai trocar de coleção E daqui pra frente, mano Vocês vão ter relíquias da aldeia, tá ligado? É isso que eu penso Vamos que vamos! Tubarão Próxima fase, certo? Parabéns, Atlas Palmas aí pro menor, certo? Sagaz, chegou o monstro Satisfação, pô! Uh! Pode respeitar os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tudo de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinão, se paga minhas contas Traz um... Traz um... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!